É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, tô de boladão Hoje é noite de match, match, várias poses, várias pentes Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, é o jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada Eu desnudando com as piranha, com o tripolador Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada E aí E aí E aí